Fala galera, tudo beleza com vocês? Olha aqui com mais um vídeo e hoje, excepcionalmente hoje, eu vim dar um mortal pra trás Uuuuh, uuuuh, só que não, haha, pegadinha no malandro Fala galera, tudo beleza com vocês? E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu não vim virar um mortal pra trás, como vocês viram Mas sim, pra falar aí da nossa Ilha Halloween, o novo evento Que afinal nós estamos próximos do Halloween, né? O qual eu sem querer consegui 21 de... Do 138 que precisava aí já, só de entrar no Dragon City Então tipo assim, meu... É meio fácil assim, tá ligado? É meio fácil, né? Vocês vão clicar aqui em Enter Mission, tá? E eu vou dar uma analisada aqui com vocês, né? Porque eu ainda não vi certinho como é que faz cada um Então a gente vai meio que se precaver, tá? Vamos começar pelas balas Vocês vão vir aqui e vão falar assim, ó Doces ou travessuras? Aí vocês vão clicar aqui Se for doces que ele responder, vai vir as balas Senão vai dar erro de servidor Que é a travessura do Dragon City, tá? Só que isso aí... Só que não, né? Que isso aí é meio mentira, né? Mas se acontecer, é a travessura, né? Só pra dizer que ele trollou você Beleza? No de baixo aqui, ó As pumpkins As abóboras Nós vamos conseguir quando a gente fizer comida Tá? É... Eu já colhi da minha fazenda de comida Certo? Mas não veio nenhuma Então eu imagino, tá? Que necessite De uma quantidade X, tá? Uma quantidade aí exata Pra que aumente 1 de comida desses 45 E... Como é que eu vou falar pra vocês quanto que é isso aí? Na descrição do vídeo vai tá Quanto de comida você precisa Pra ganhar 1 ponto, tá? Pelo menos uma média Tá ok? Muito bem Você vai precisar de 45 Assim como as balas Você vai precisar de 11 As balas você ganha 1 a cada 12 horas, tá? Então escolham bem as horas Porque nós temos 14 dias Tá ok? Vamos então para O Black Cat Os gatos pretos lindos Maravilhosos Nós vamos conseguir Procriando dragões Então eu coloquei um aqui Tá? E eu criei um dragão aí De fogo, né? Porque eu fui tentar, né? 30 segundos Falei Vou acabar essa parte rapidinho Só que não Por quê? Não Porque tem um tempo também Mínimo, né? Nessa merda Tudo tem tempo mínimo agora aqui Tá ligado? Tipo assim Tô começando a me revoltar já com esse negócio Tudo tem tempo mínimo nessa merda, rapaz Tudo tem tempo mínimo Cadê o Floresta Profundo aqui? Muito bem Vou pôr assim, ó Porque aí se der alguma coisa Vai dar alguma coisa interessante, né? Muito bem Bom 10 horas não é tempo pequeno, cara Pelo menos aqui é para dar alguma coisa Tá? Muito bem Então Procriemos Tá ok? Vocês precisam de 8 procriações Eu não tive nenhuma ainda Porque, né? Obtenha ouro Tá? Eu tenho mais De 45 habitats Então Não é em todos os habitats Ou é uma quantidade de ouro Específica Que você precisa Para liberar Um dos 45 Tá ok? Então Eu estarei aí Descobrindo essa quantidade Fazendo a mesma coisa Que eu fiz Que eu falei com a abóbora Vai estar na descrição do vídeo Lógico que se você está assistindo o vídeo Já que eu postei Não vai ter, né, cara? Porque eu ainda não descobri Mas tipo assim Se você ver ele daqui uns 2, 3 dias É para estar lá embaixo Que daí Mais ou menos Eu já devo ter sacado aí Quanto que é Tá beleza? Os olhos Queridos lindos olhos Nós conseguimos lutando Vamos descobrir aonde Que a gente tem que lutar Para conseguir os olhos Né? Então eu vou jogar aqui na minha Ah, olha só que belezinha Eu estou na 191 Para quem se pergunta, tá, gente? É, uma questão De que eu quis parar, né? É, o arco cheio aqui, ó Já estou mostrando para vocês Que ele está no nível 30 Então temos uma Surpresita Né? Temos uma Surpresita Para vocês Né? É, eu não vou fazer narração Não vou chamar o narrador Porque hoje ele está de folga Né? Porque amanhã Ele vai gravar o Monster Agente Então hoje ele pediu folga Né? Porque, sabe como é que é, né? O cara é chato, velho Né? É, melhor não falar dele Porque senão daqui a pouco ele aparece Aí para comer alguma coisa, né? Pegar alguma coisa na geladeira Sabe como é que é, né? Nego assim Que é meio insuportável Dá uns negócios desses Mais ou menos Bom Aí nós temos o querido Guamoso Para finalizar Né? Eu vou fazer assim, ó Chuta e chutou Só de leves, assim Só de brinks Para ver quanto que arranca Olha lá Não matou ainda, velho Ah, está de brinquete, velho Eu estou evoluindo o Muttley, velho Tá ligado? Porque tipo assim Eu quero guardar o Muttley E para isso eu quero Três estrelinhas de ouro Para ele ficar guardadinho Bonitinho, né? É uma frescura minha, né? Coisa idiota, né? Eu tenho uns momentos Meio idiotas na minha vida Né? Ah lá Consegui um Eias Achei um Eias Né? Então Vocês vão batalhar aqui Para conseguir um olho Vamos ver se eu fecho essa liga Vamos ver se eu fecho essa liga Vá Vamos lá Mais um pouquinho de batalha para vocês Vocês vivem pedindo batalhas, né? Então É aquela coisa, né? É... Vamos lá Então agora Feito isso lendário E recebe uma porradinha Né? Aquela coisa de leves Só de brinks E... Arboreal para matar Ei, chefe O que você está fazendo aí? Ih, rapaz Chegou, velho Falei que ele ia vir? É Quando fala no demônio O demônio aparece O que você está falando aí, chefe? O que você está falando, chefe? Você está gravando sem a minha presença, chefe Eu não acredito Eu não acredito, chefe Você está gravando sem a minha presença Não é, cara Tipo assim Começou aqui o evento, tá ligado? Então, tipo A galera ia pedir Eu também queria jogar o evento E tudo mais Que evento, chefe? Você está louco? Acabou de acabar um evento, chefe? Você está querendo me zoar? É isso mesmo? Você está querendo me trocar? É isso? É isso? Não, cara Eu estou falando sério O evento do Halloween e tal Né? É E a gente acabou gravando um pouco aí E por que o senhor não me chamou para fazer narração, chefe? Por que o senhor não me chamou para fazer narração, então, chefe? Não é, cara É que tipo assim A minha ideia não era fazer narração nesse vídeo Tá ligado? Tipo A ideia mesmo era só jogar E mostrar para eles Como é que conseguir as coisas do evento, cara Eu não quero Exatamente assim Fazer o coisa do narração e tudo mais Mas aí o senhor está fazendo eu perder dinheiro, chefe Eu estou perdendo dinheiro Você não está entendendo? É Tá bom, cara Vem aqui narrar, então Pelo menos uma luta aí Pode ser qualquer uma? Pode, pode Põe lá, chefe Põe lá Deixa eu chegar Estou chegando aí, já Estou chegando Estou chegando Cheguei Vamos lá No canto de rampo Temos Spark O dragão da pura terra E no canto esquerdo Temos Arcos Cheguei Pela equipe repetente Prontos Combat A equipe repetente Começa com ataque infantil Lendar fortemente destrutível Quase matando assim O pura terra Inacreditável Inacreditável Enquanto isso A equipe repetente Troca o seu monstro O seu monstro Não O seu dragão Olha, chefe Estou pegando mania sua já Estou narrando monstros elegentes O tempo inteiro Tudo mais Eu falei para você, cara Estava preparado para narrar monstros elegentes Não era para vir narrar o dragão Tá, beleza, chefe Deixa eu Deixa eu que agora vou sentar Muntley se prepara e ataca com um asteroide Derrubando assim O pura terra Em um único golpe Nesse momento A equipe de lá chama o dragão de vento Que ataca com um golpe Simplesmente normal O Muntley Que responde novamente Com um asteroide Fazendo assim com que o dragão de vento Se enfraqueça mais um pouco Que não adianta nada Porque ele derruba o Muntley Totalmente sem dó Entendeu? E agora a equipe repetente Se chama Bolt Kang Para a luta Que já se prepara com um super golpe de energia pura Fazendo com que o dragão de vento peça toalha Só que ele não pede toalha Ele ataca novamente sem esperar o narrador Narrar o golpe dele Demônio de dragão Né? E que ele responde com apenas um chutinho de leves Ele dá uma espadadinha de leves Para dar aquela zoadinha de brinx Só no dragão de vento Derrotando assim um dos dragões Rapaz! E vem mais um dragão de vento O Bolt King já está começando a dar risada da situação E ataca com energia pura O dragão de vento Deixando ele quase morto em um único golpe O dragão de vento ataca cruelmente Bolt King Mas não adianta Bolt King se prepara para o golpe Dar sua energia vital E lança um super raio Tesla Finalizando a batalha E dando a vitória Para a equipe repetitiva Que que é esse olho aqui, chefe? Que que é esse olho? Eu falei pra você, cara Eu tava gravando um evento Halloween Ah, tá Então Deixa eu dar uma olhada nesse evento aí Tudo beleza, né? É isso aí, cara Sai daí agora Vai, sai Rá pra fora Rá pra fora Cara, chato Vamos lá, galera Bom Então aqui, como vocês podem ver Nós ganhamos mais três olhos Tá ok? E pra finalizar O que nós devemos fazer Nós devemos clicar aqui Onde está escrito Lute aqui Tá? É E o lute aqui Pelo que eu estou vendo Né? É É um caminho Teremos uma luta em cada caveira Tá ok? E Por ser Halloween Halloween Tem um negócio de medo De monstro Eu acredito que os caras São de escuridão Não sei Tá? Então vou utilizar O Rockin Porque os outros Meus elementos Que tem força Contra a escuridão Não estão muito bons Ainda Né? Então vamos lá Com você Narrador Muito bem No canto direto Temos Morceguinho Dragão Morcego Sport Com nível 20 Totalmente preparado Para lutar E no canto esquerdo Temos Rockin Pela equipe Repetentes Prontos Combate Rockin Inicia o combate Utilizando Tempestade de areia O que faz com que O morceguinho Quase caia Ficou meio cego Não consegue mais voar direito Ele deu uma bocanhada Puta bocanhada Do demônio Rapaz Nunca vi uma bocanhada Arrancar tanto Na minha vida Puta golpe Demoniado Nigo Que monstro Mais forte Do cacete Tá bugado O negócio aqui Chefe Vamos lá Então continuando A luta Rockin Responde Com mais uma Tempestade de areia Dando a vitória Para equipe Repetentes E pelo que eu tô vendo Aí né Ganha um pontinho a mais Ali na lutinha Ganha um pontinho a mais É com vocês Muito bem galera Então vamos lá Podemos lutar de 12 em 12 horas E se a gente quiser Acelerar essa bagaça Né A gente pode clicar em Start por duas joias Tá ok Como que eu aconselho vocês a fazerem Se tiver no final Tá No último dia E faltar duas lutas E não for dar certo Tá ok Você dá start por dois Que você vai economizar Do que comprar por quatro joias Do contrário Não rele Nesse dois aqui Só espera as 12 horas Beleza Gente Espero que essas dicas Tenham ajudado vocês aí A iniciarem E lutarem pelo seu evento Não esqueçam que as dicas Que eu falei sobre o ouro E a comida Aqui da abóbora e do chapéu Estarão na descrição do vídeo Mais da frente Tá ok É isso aí galera Falou Valeu E até mais Com mais Dragon City Pra vocês No canal Repetente É isso aí Não esquece que amanhã Tem monstro na gente É isso aí É isso aí Cala a boca rapaz É isso aí galera E se você gostou do vídeo Não se esqueça de clicar Aqui embaixo em gostei Se você não gostou do vídeo Ah Também clica aqui embaixo Em gostei Pra ajudar a divulgar Se você quiser mais vídeos Sobre o Dragon City Não se deixe de clicar Aqui embaixo Em inscrever-se Para acompanhar o nosso canal É isso aí galera Falou Valeu E até mais um vídeo Com mais Dragon City Pra vocês Fui